Bom dia a todos os vereadores, aqui os presentes. Eu sou morador de uma localidade denominada Parque dos IPs. Nós somos inseridos na prefeitura certinho, pagamos IPTU, porém nós não temos lá nenhuma benfeitoria da prefeitura municipal. Não temos transportes, não temos correio. A única coisa que nós temos da prefeitura lá atualmente é remoção de lixo e cuidando das ruas que ainda são de terra. Então a minha vinda aqui hoje é para reivindicar a ajuda de vocês no tocante, a gente conseguir, ou me dar uma luz, como que eu faço para conseguir três horários de ônibus da empresa São José, que vai utilizar o ônibus que vai no Mirante, que até lá no Parque dos IPs dá três quilômetros. Já tem ponto de ônibus, já tem tudo. Para quem não sabe onde é o Parque dos IPs, fica na localidade ali, onde tem o Pesca e Pag, Bicho da Mata, indo em direção ao Paiózinho, que o Paiózinho é mais lá no fundo. Nós somos logo no começo ali. Então a minha vinda aqui hoje é reivindicar uma ajuda de vocês, nobres vereadores, para conseguir pelo menos três horários de ônibus da empresa São José. Porque lá nós temos o outro condomínio que se chama Santa Marcelina, Santa Paula, o fundo lá, o Paiózinho, o pessoal que vai lá de Claraval, que vende carro. Então a gente está reivindicando isso. Eu gostaria de contar com a ajuda de vocês, nesse sentido, que eu conheço algum aqui pessoalmente, por nome eu conheço quase todos. Conheço o Claudinei da Rocha, o Della Mota, que é meu irmão de farda, que eu sou bombeiro aposentado. Entendeu? Então eu sou o presidente da associação lá, ela é registrada, tem CNPJ, tem inscrição municipal. Então nós estamos dentro da lei. Então eu vim aqui hoje reivindicar isso, para vocês ajudarmos a conseguir esses horários de ônibus lá. Muito obrigado. Uma parte, Siqueira, o Della Mota. Siqueira, pelo menos, muito obrigado por utilizar essa tribuna, nessa Casa de Leis. Como presidente da associação lá do Recanto dos IPs, um bairro muito próximo à nossa cidade. E como nós conversamos um pouco mais cedo, ressaltando que o ônibus, Siqueira, vai até no quioscão, ali em cima, ali, é descer mais três quilômetros totalmente asfaltado. Então, Siqueira, nós vamos fazer um ofício encaminhando ao pessoal da Indef para realmente dê uma satisfação e um atendimento digno da qual os moradores ali do Recanto dos IPs, do Paiózinho, do entorno todo ali, que são praticamente uma vila e toda movimentada, o pessoal mora ali, reside naquele local. E a Prefeitura, sempre nós estamos cobrando a melhoria na questão da melhoria da terra. Nós sabemos que ali tem uma lide no constante o asfalto. Então, parabéns pela postura, parabéns pela solicitação, como presidente da entidade que você é. Então, nós vamos fazer por aqui um ofício já para ser encaminhado, tendo em vista que vocês pagam IPTU, não é isso? Vocês pagam IPTU lá. Positivo. É uma área urbana. Urbana. Então, tem que chegar. É que nós realmente, todas as vezes que nós vamos falar dessa empresa São José, nós temos uma dificuldade aqui na prestação de serviço na nossa cidade, que é horrível, essa prestação de serviço. Horrível. Precisa melhorar muito. Às vezes, nós discutimos alguns pontos de vista da empresa São José, essa dilatação de prazo, que prorrogou o prazo do contrato da empresa São José, que deveria ter uma licitação e não teve, o prefeito avocou para ele. Nós já fizemos a sua solicitação na gestão interior e nós vamos também fazer essa solicitação. E como você mesmo falou, Siqueira, colocaram um ponto de ônibus lá. Para que colocaram um ponto de ônibus? Será que é para colocar tambor de leite, alguma coisa? Ou para esperar o povo que vai lá? Isso que a gente não entende. Colocam um ponto de ônibus lá no recanto dos IPs, perto do PESC-PAG, e a aviação não chega até o local. Isso que nós entendemos. Então, parabéns pela reivindicação. É o lugar certo para cobrar. Nós já vamos tomar uma providência aqui. Vou fazer uma questão, se os vereadores concordarem em ação coletiva, a sua ação do ofício, em nome da Casa de Leis, solicitando que o ônibus dê assistência, dê o atendimento ao bairro de vocês lá. Parabéns e obrigado. E lembrando que ponto de ônibus já existe no PESC-PAG e dentro da vila também já tem o ônibus, o ponto de ônibus. Só falta o ônibus. Então, é uma região de pessoas simples, mas trabalhadoras. Todo mundo lá é trabalhador. Muito obrigado. E todos pagam os impostos. Todos pagam os impostos. Muito obrigado. E bom dia para vocês. Bom final de semana ou boa semana. Obrigado. , l pecora. o sigan do engo. L겠ora. S Constede. Obrigado.